Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, já que você veio parar aqui, deixa eu falar pra você que eu tenho uma dica pra acabar com formigas e também com alguns bichos como moscas que acabam rondando a tua cozinha. Bom, todo mundo já passou por isso, né? Então escreve essa receitinha que é muito fácil de fazer. Você precisa de um recipiente, tá? Eu tenho aqui esse que é meio descartável, mas eu posso estar utilizando ele toda vez que fizer pra esse único fim. Coloquei um pouquinho de água, gente, aqui deve ter mais ou menos uns 50, não, 50 não, gente, uns 10 ml de água. E aí eu venho aqui com o nosso segundo ingrediente, que é a água oxigenada volume 40. Se você não tiver a 40, até pode usar a 10, mas a 40 é muito mais potente. Nem uma formiga, nem uma mosca, nem um inseto vai se aproximar da tua cozinha depois de uma receita como essa. Você vai usar a própria tampa como medidor, tá? Eu coloquei mais ou menos uma tampa da água oxigenada e você vai colocar a mesma quantidade do detergente, tá? Que seria mais ou menos a mesma quantidade da água oxigenada. Bom, gente, e pra finalizar aqui a nossa receita, um segredinho essencial. Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio. Você vai colocar mais ou menos uma colher de chá do bicarbonato de sódio e vai mexer a nossa receitinha. E você tá vendo como que fica fácil de fazer, gente? E muito prático? Bom, essa quantidade que a gente fez aqui é o suficiente aí pra minha bancada. Se a tua for muito grande, pode fazer maior, tá? Você vai pegar um paninho, tá? Umedecer o paninho com a receita e vai passar na sua pia, na sua bancada, na janela. Sim, gente, todos os lugares estratégicos que você costuma encontrar, tanto mosca quanto formigas, aí na sua casa, tá bom? Se quiser, pode até passar um pouco no piso também, nos cantinhos do piso. Não um piso no meio, não, gente. Nos cantinhos, assim, sabe? Estratégicos. Mas, se você tiver pet, já não recomendo você passar no chão, só mesmo na sua bancada, tá bom? Se você tiver gatinho, cachorro. Então, não faça isso e coloque no chão. Faça apenas e passe na bancada, tá? Essa quantidade, gente, é muito boa porque rende bastante. É uma receita bem densa. E logo na primeira vez que você faz, você já vai começar a perceber o sumiço desses bichinhos que adoram fazer farra na tua cozinha. É bom passar, gente, principalmente à noite, porque à noite é uma hora que vários tipos de bicho passam aí pela sua bancada. Inclusive, barata se tiver aparecendo por aí também. E o cheiro da nossa receita vai ser totalmente tóxico pra esses bichos. Então, eles não vão querer se aproximar, tá bom? Fica a dica, então, pra você que tá passando por esse problema. Olha só, gente, que fantástico. Conhece alguma dona de casa que tá reclamando com você? De mosca, de formiga, entre outros bichos? Passa pra ela essa diquinha. É super boa. Ela vai testar e vai gostar e vai te agradecer. Bom, vou ficando por aqui. Se for nova aqui no canal, peço que se inscreva, ative as notificações e nós nos vemos no próximo.